Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included. Faltando aí três semanas praticamente ainda para sairmos aí do Early Access, né? Vamos começar uma nova base, eu já tinha comentado com vocês mais ou menos como seria essa nova base, né? Que eu vou dividir, pretendo dividir ela em três, tá? A parte de baixo lá dos oprimidos e a parte de cima lá dos opressores. Por isso que o nome da base vai ser oprimidos versus opressores, tá? Os três primeiros duplicantes eu coloquei o Barry aqui, que ele não é um padrinho do canal, mas ele, graças a ele aí, a maior parte da qualidade da live que a gente tem hoje aí foi graças a ele, tá? Ele me ajudou muito aí com o Discord e com a parte da live do canal. Se não fosse esse cara aí, a gente nem teria Discord, beleza? O Roberto Gonçalves e o Hemerson Araújo, que são nossos padrinhos aí, que sempre tem a prioridade, tá? E aí conforme a base for rolando aí, a gente vai inserindo mais inscritos aí no canal, beleza? Se você ainda não é um padrinho do canal, convido você a ser. E beleza, vamos que vamos, é isso aí. A ideia é exatamente essa, tá? Eu tô com os mods instalados, tá? Peraí, deixa eu pausar aqui. A ideia é exatamente essa, tá? Fazer três bases, tá? Vou dividir as bases. Cada base vai ter 100 de altura, ou seja, vai ser 256, né? Que é o tamanho total do mapa lateral, tá? E com 100 de altura. Ou seja, essa primeira base aqui, ela vai ter 50, tá? Ó, só até aqui dá 25, ó. Daqui pra baixo, ó. Então, ela vai parar mais ou menos aqui, ó. Essa primeira base aqui. Então daqui até... Deixa eu afastar a câmera aqui, não vai dar pra ver. Ele fica mais pra baixo. Então é mais 50 pra cima e 50 pra baixo essa primeira base aqui, tá? Provavelmente eu vou usar aí uns 10 duplicantes, 10, 8 duplicantes em cada base, ok? Eu instalei mais alguns mods, tá? Eles vão ficar aí na descrição aí, na minha lista de mods, tá? Eu vou atualizar ela. E tem bastante coisa legal. Mas aí a gente vai vendo conforme foi evoluindo, né? Comecei até que bem aqui, mano. Comecei legal, tem uma zona aqui bacana aqui pra explorar aqui, lateral aqui, ó. Já vamos vir nessa direção aqui. E deixa eu ver se tem mais cobre pra pegar aqui. Tem mais um pouquinho de cobre aqui. E... Mais um pouquinho. Deixa eu entrar por aqui, ó. Entra aqui. Entra aqui e pega esse cobre aqui. Ok, vamos lá. Vamos soltar a pausa. Espera aí, deixa eu já aproveitar que tá pausado. Vou botar esse polvo aqui pra não dormir. Ok, vamos lá. Vamos que vamos. Os mods que eu tô instalado aqui nessa save são os mesmos do desafio lá. Fala nisso, o desafio. Eu vou dar uma opção pra vocês. Ou a gente intercala o desafio com essa base aqui às 18 horas, tá? Ou o desafio ele vai ter que rolar no máximo duas vezes por semana no vídeo das 10 da manhã. Não dá pra eu lançar vídeo do desafio e dessa base aqui na mesma proporção, tá? Então aí vocês decidem aí. Aí vocês coloquem aí nos comentários pra eu já ir me adiantando já. Vamos começar fazendo o basicão aqui, né? Energia e pesquisa. Beleza? Tá, aí vai ficar mais fácil aí pra gente. Acho que eles já tem o material já pra fazer tudo, né? Deixa eu dar uma acelerada nisso aqui. Tamanho central da base. Talvez eu mantenha oito duplicantes em cada base. Por quê? Porque eu não quero, nesse save aqui, eu não quero exagerar na minha produção de oxigênio. Eu quero quase que produzir aí só o necessário. Aí pros trajes eu faria uma outra produção de oxigênio separada, no caso, né? Mas eu não quero exacerbar na minha produção de oxigênio, não. Até mesmo pra não precisar ficar armazenando hidrogênio, oxigênio. Depois se a gente precisar, a gente já vai ter lá no espaço lá. A gente faz uma produção lá e joga o excedente de oxigênio fora e tal. Porque a gente acaba nunca usando o total de oxigênio, né? A gente acaba nunca usando. Deixa eu abrir aqui agora. Na verdade, vai ter essa altura aqui mesmo, né? Então, o central aqui da base aqui, talvez eu mantenha aquele padrão antigo que eu usava do tamanho dos quartos. Que era... Três camas, acho que eu vou fazer. Acho que eu vou fazer a distância de três camas. Aqui. Na verdade... E agora eu não sei o que eu faço. Deixa eu pôr pra pesquisar aqui, antes que eu esqueça. Trabalhos. Vamos começar com os trabalhos. O que acontece? O quarto... É uma burrice inacreditável, né? O quarto duplicante, ele já chega pegando trabalho e os outros não, né? Os outros ainda vão estar ganhando experiência. Deixa eu ajeitar aqui só as prioridades. Cadê meu pesquisador? Peraí. Está ativado. Você pesquisa. Você escava. Tá, e o Barry, ele é o mais rápido, tá? Ele é oito aí de agilidade aí. É o flash mesmo, né? Deixa eu ver. Você, por enquanto, fica com o cavalo normal. Peraí. Deixa eu pensar aqui como é que eu vou fazer esse quarto. Deixa eu pensar aqui direitinho. Eu fizer aqui. Dois espaços pra lá, dois espaços pra cá. É, acho que assim vai ficar legal. E aí, aqui cabe uma cama. Na verdade, tem que ser um pouco mais distante, né? Porque a cama, ela tem... Peraí, deixa eu acertar isso aqui pra... Ó, a cama grande, ela vai ocupar aqui... Seria aqui, né? A cama de plástico. Eu pegaria isso aqui. Então, são três espaços de distância. Esse aqui vai ser o quarto. Então, esse aqui vai ser meu tamanho padrão. Então, deixa eu marcar aqui. Vou precisar de mais um espaço aqui. Aqui vai ser... A cama vai pegar aqui. Aqui mais um espaço. E aqui a porta. Vai dar quantos blocos, hein? Se a porta for aqui, vai sobrar dois espaços pra cá. Então, tem que sobrar dois espaços pro lado de lá também. Tu me deu... 16 por 4. É isso, né? Dá quanto? Dá 64, é isso? É isso mesmo. 64. Olha o tamanho máximo dos quartos mesmo. 64. Olha aí. Pronto. Tá decidido. Vai ser assim. Meio que na cagada, mas... Meio que não sendo e sendo, né? Ao mesmo tempo. Então, aqui é a escada. Aqui é a escada. Deixa eu só marcar aqui. Aqui não precisa chegar a construir, não. Só tô marcando as distâncias, tá? Pra eu já liberar aqui. E aqui... Pode ser o primeiro banheiro. Aqui pode ser o primeiro banheiro. Então... O banheiro, como é que eu vou fazer? Se eu for trabalhar com... Com oito duplicantes, que provavelmente eu vou... Trabalhar com oito duplicantes pra produzir oxigênio pra base... Eu vou dividir em dois banheiros. Vou dividir em dois banheiros. Dois banheiros com quatro posições. Esse primeiro banheiro aqui... Eu acho que dá pra fazer com quatro de altura. O banheiro. Eu acho que dá pra fazer com quatro de altura. Deixa eu fazer a escada aqui, sim. Escavar essa área aqui. E escavar esta área aqui. Tira aqui o oxilito. Aquele oxilito ali eu vou ter que escavar. Ah, não vai ter jeito. E aqui os banheiros. Ó, vamos medir aqui. Se eu fizer um espaço aqui. Aí vai ser um banheiro... Um lavatório e um banheiro. Aí dá um. Eu tenho que fazer tudo colado, né? Com quatro de altura eu tenho que fazer tudo colado. Deixa eu ver. Aqui vai... Daria um. Aí dois. Três. Quatro. Quatro daria aqui mais um espaço ali atrás. Isso aí dá quanto? Dá dezesseis por quatro também. Ótimo. Sessenta e quatro. Peraí, deixa eu só medir de novo pra não fazer besteira, né? Um. Dois. Três. Não, dá três só, pô. Daria três. Pra ficar com quatro de altura só caberiam três banheiros. Aí vai ficar estranho. Se eu dividir um... Se eu diminuir um tamanho... Daria um. Dois. Três. Quatro. Mesmo assim... Caramba, não dá pra pôr quatro com essa altura. Vou ter que diminuir a altura. Se eu diminuir a altura, dá. Se eu diminuir a altura, dá. Porque aí eu vou fazer dois de três de altura. Mais ou menos aqui. Tô só medindo, tá? Pra depois a gente não ficar quebrando cabeça. Aqui dá um. Dois. Três. Tá. Com três de altura vai dar. Se eu só... Fazer blocos aqui nessas... Nessas partes aqui. E aí eu não preciso... De fato, escavar. Fazer aqui. Que aqui é areia. Tá, beleza. Vamos soltar a pau. Ó, vamos que vamos. Tá, porque chega de conversa. Um bloquinho. Ok, já tem espaço pra descer o dióxido de carbono. Vou dar prioridade primeiro aqui... É... No banheiro. Prioridade nove. Nessa área. Depois, prioridade oito. Aqui. Esse cidadão aqui pode ficar sem cama, hein? Tomar cuidado. Vai dormir... Talvez durma no chão. Privada. Eu já vou deixar já no esquema certinho aqui. Pra depois eu só desconstruir. Construir no lugar. Esse oxilito aqui... 120 quilos. Deixa ele aí por enquanto. Deixa eu ver aqui agora. Água. Vou buscar essa água aqui, mano. E apelar. Três aqui. Vamos pegar a água daqui. No começo, é uma base normal, né? O estilo de construção é de uma base normal. Só depois que a gente tiver estabilizado nessa primeira base aqui, que a gente inicia as outras, né? Olha só que legal. Uma fumarola aqui. Antes que o pessoal fique me pedindo a CID, tá? Deixa eu já mostrar aqui qual que é, ó. A CID é a 11654047. Caso eu esqueça de colocar na descrição, tá aí, tá? 11654047. É a CID normal, tá? Do mapa default. Eu não deixei instalado aqui o mod da... Como é que é o nome? Do desafio do slime lá, né? Deixa eu ver aqui agora qual é a minha... Não queria escavar esse oxileto aqui, mano. Vai acabar me atrapalhando. E aí eu não vou dar tanta importância pra produção de oxigênio, igual eu costumo fazer nas minhas bases, tá? E fazer uma baita estrutura de produção de oxigênio e tal, porque... É... Pra fazer diferente mesmo e também porque eu acho que não tá valendo muito a pena. Fica legal visualmente e tudo mais, mas eu acho que não tá valendo muito a pena. A gente tá tendo que estocar muito oxigênio, muito hidrogênio. E aí tá tendo que explorar mecânicas, né? Que abusar de mecânicas do jogo, né? E aí acaba ficando meio que repetitivo. Então eu resolvi mudar um pouquinho esse daí. Tá? Não dá tanta importância. Talvez... Talvez eu nem... Nem faça produção de oxigênio por célula eletrolítica. Talvez. Eu tô com uma ideia na cabeça aí. Mas isso talvez eu use lá na série do slime, lá do desafio do slime. É... Eu tenho dois duplicantes narcolépticos. Caramba, será que vai dar tempo de fazer... Um banheiro só dá conta no início. Então tá tranquilo. Eu vou dar prioridade aqui, ó. Vou dar prioridade nisso aqui. Ali ainda não dá pra fazer ainda. Aqui pra cá. E prioridade aqui agora. Beleza. Eu tô com o modo instalado de velocidade, tá? Então se eu mudar pra velocidade 2 aqui, seria velocidade 3, na verdade. E se eu acelerar mais uma velocidade, seria... É... É... É o X10. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pesquisa. O que seria interessante pra gente aqui agora? O design de interiores, logo mais, pra fazer nosso restaurante. Mas eu acho que... Eu acho que tem que ser combustão interna mesmo. Manter esse esquema. Combustão interna. Hum... Vai ficar sem cama mesmo, hein? Vou por enquanto fazer outra cama aqui, ó. Não, ele não vai alcançar a cama. Só vai trabalhar durante a noite. Tem coisa pra fazer. Só tem que dar acelerado, né? Tem muita areia aqui, né, mano? A areia sempre atrapalha. Não pode estar com sono, mano. Faminto e encardido. Já já vai apagar tudo. Isso, vai respirar. Como é que tá aqui? 67 quilos. Vamos, gente. Boa energia. Tem a bomba manual. Saiu sem lavar a mão. Vamos ver aqui os germes. Vamos colocar pra tirar os germes em um milhão só. Ele ficou... Sujo? Ficou sujo. O que eu vou fazer, então? Ir para cá. E aí ele vai voltar e lavar a mão. E agora esse aqui. Pra eles lavarem a mão. Tá amanhecendo já. Horário de dormir, né? Boa sonequinha aqui. Por enquanto tá bom. Tem banheiro. Tem cama pra todo mundo. Aqui é só esperar o oxilito acabar que... A gente continua evoluindo essa parte. Um banheiro só resolve. Ok. Vamos começar a pensar agora já adiante. Ele já tá finalizando a pesquisa. A gente seguindo aqui a altura. Fazer aqui a parte da nossa geração de energia. Pelo menos por enquanto. Tá preso, meu filho? Aí, beleza. Estamos indo bem. Estamos indo bem. E aí, vocês não vão dormir, não? Beleza. Opa! Os banheiros aqui com... Eu quero. Eu nem vou fazer aqui ainda o bloquinho aqui. Porque eu quero que, de fato, o oxigênio se espalhe aqui. Deixar gastar esse oxilito aqui mesmo. Como é que tá a pesquisa? Posso fazer a bateria. Uma bateria grande sempre é interessante. Põe no meio. Vou pôr ela na ponta, que depois eu vou tirar ela. Eu vou pôr aqui. E aqui. Deixar aqui, beleza. Isso aqui vai até... É dois blocos depois ou é um bloco? Dois blocos, né? Com dois blocos é aqui, então. Esse aqui é o meu centro. Eu só esqueci de mudar aqui pra... Correr quando tiver mais baixa energia. Vai ter trabalho pra vocês, mano. Pode escurecer tranquilo. Ixi, caramba. Ninguém veio aqui tirar o negócio do banheiro aqui, ó. Aí, boa. Posso fazer o próximo banheiro. Eu de bola. Beleza, pesquisou. O próximo agora seria... O refinamento com força bruta. E depois a pesquisa avançada. Beleza. Energia. Geradorzinho a carvão aqui. E aí depois fica uma bateria inteligente do lado dele. Quanto mais perto da ponta eu colocar o gerador a carvão, é melhor que fica mais fácil dos duplicantes carregarem ele de novo com carvão. Então eu vou pôr aqui na ponta mesmo. Que aí também o... O dióxido de carbono sai por esse lado aqui, ó. Ele já escorre pra cá rapidinho, ó. Vou virar aqui o lado. Mais um aqui. Mais um aqui. Esse aqui não vai dar pra construir, né? E a prioridade agora é... Aqui. Já vai chegar o próximo dupe. 0.3. Espero que ele já venha com algo útil pra gente, né? Já vai liberar ali a última cama. Essa cama aqui vai sair. Ó, já que ele já tá construindo ali, eu não vou nem deixar fazer isso aqui. Eu vou até destruir já esses dois, já. Vou até destruir esses dois. O supercomputador vai ficar... Desse lado aqui. Hum, esqueci do quadro, né? Mas não tem problema, porque o quadro... Não dá pra usar, né? Só quando entrar o próximo duplicante agora. Então eu vou pôr o quadro aqui já, ó. Vou dar prioridade 9 nele. Porque o próximo duplicante vai entrar em 36 segundos. E ele já entra podendo trocar de profissão. Então, pesquisar o quadro e já construir, não tem mais tanta necessidade assim. Aqui, ó. Prioridade 10 aqui, ó. Por um duplicante... Vamos ver. 5 de agricultura. Tem gastrofobia. Ou seja, não vai servir pra gente no momento. 3 toneladas de areia. E temos esse cidadão aqui, aspirador de ar. Ele... Eita, calma. Ele aspira o dobro. Uma célula eletrolítica já não vai dar conta. Pra 8 duplicantes. E fora isso, ele até que não é um duplicante ruim. Mas ele é um aspirador de ar. Eu vou... Eu vou ficar com ele. Vai ser o cozinheiro, vai. Vai ser o cozinheiro. Vai ser o Erickson Juan. Mais um dos nossos padrinhos aí. Eita, escrevi errado o nome do cara. O cara vai me matar, mano. Erickson Juan. Beleza, Erickson. Obrigadão. Seja bem-vindo. E vamos lá. É só construir o painel que eu já te dou uma profissão. Aqui é 100%. Prioridade 9. E você vai entrar como nosso... Subchefe. Tinha necessidade de pôr agora? Não tinha. Mas... Volta lá pra fazer a pesquisa. O que eu tô pesquisando? Refinamento com força bruta. A bateria inteligente vai ficar no lugar dessa aqui. O computador vai ficar desse lado aqui. Perto da água. Pelo menos por enquanto. Tô de bola. Tá tudo indo conforme... O previsto. Em lei. Talvez esse primeiro episódio aqui seja um pouco mais longo, tá? Porque... É o primeiro episódio, né? Então é legal ele ser um pouquinho maior. Deixa eu ver aqui. Eu vou aprontar aqui. Aqui provavelmente vai ser outro banheiro, né? Ligar aqui. Quem é que já tava reclamando aí, mano? Ah, a outra cama. Por enquanto eu posso deixar meio misturado aqui. Depois conforme eu for construindo os outros quartos. Na verdade, o ideal seria já fazer os outros quartos, né? Em vez de ficar botando polvo pra dormir tudo junto. Melhor fazer isso aqui, ó. Já dá nome aos bois. Eu fiz alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aqui, mano. E aqui vai a cama, aqui é o espaço... Ah, tá certo. Tem nada de errado, não. Tô me cobrando demais. Cama aqui. Cama aqui. E cama aqui. Pesquisa. Agora é pesquisa avançada. E o refinamento com força bruta, eu já posso começar já a dar aquela cutucada já no metal refinado. Vou dar uma acelerada aqui. A água até que não tá me atrapalhando tanto, apesar de não ter muita... Ah, não. Tem sim. Onde tá a outra água lá? Vou trabalhar com reservatórios de água, né? Talvez eu não faça um ponto específico aí de resfriamento de água. Ou talvez faça, sei lá. Beleza, todo mundo tem lugar pra dormir. Por enquanto, ninguém é oprimido ainda. Por enquanto, a igualdade está imperando na base, por enquanto. E aqui, né? Assim e aqui vai ser a próxima. Do outro lado eu posso pôr a cozinha. Minério de cobre. Vamos começar com 6 padrãozinho aí, pra fazer a bateria inteligente. E construir o computador. Ah, não. Ainda não pesquisei. Porque é o tempo também do duplicante ganhar o ponto ali, né? Pra poder evoluir, né? No caso, que o nosso pesquisador é o... É o Roberto? É o Roberto. Tá com quanto? Aí, tá vendo? Tá quase lá. Senão, também não adianta querer acelerar tanto assim, porque tem que esperar o tempo, né? Da pesquisa. É complicadinho. Para quem estava acostumado a jogar de um jeito. O jogo vai tolhando aí. Mas aí a gente tem que se adaptar às estratégias, né? Aquela velha história do... Adapte-se. Tem que se adaptar. Vou ligar aqui de volta. Ciclo 4. Estamos indo bem. A base está evoluindo bacana. Até o momento de nenhum incidente grave. Muita areia. Pode parar de cavar aqui, mano. Vai fazer outra coisa. Comida de sobra. Muita mucura enchendo o saco. Nossa, quanta mucura. Agora que eu vi. Ô, louco. Vai ter churrasco cedo, hein? Vai ter churrasco cedo. Pesquisou. Agora vamos para... Sensores genéricos. Até chegar na parte de pesquisar a bateria de fato. O duplicante já tem o ponto. E eu já tenho o supercomputador. Beleza? O supercomputador vai ficar aqui na pontinha. Vai ficar mais perto da água possível. Vamos acelerar o supercomputador. E colocar a prioridade nova aqui nos banheiros. Não posso esquecer. Morrendo de fome, por quê, mano? Tem comida de sobra. Vamos dar um... Colher aqui. Beleza. Bioma de limo desse lado aqui. Já temos um broto ali. Facinho de pegar. Uma fumarola aqui... Ociosa. Tem que ficar esperto para ela não ficar em sobrepressão ali. Mas ela está bem pertinho da base, né? Só ver aqui onde é que ela está. Ali é 30... 50 dá... Aqui, ó. 50 dá aqui. Está longe ainda. Estão 100 blocos, né? 50 para cima e 50 para baixo. Já que aí não dá 100, né? Porque aí, se o do meio conta, vai dar 51. Mas vocês entenderam. Vou deixar pronto aqui. Vou fazer o seguinte, então. Vou trabalhar com... 9 duplicantes. Que aí eu faço 3 quartos. 9 duplicantes. Está decidido. E se eu fizer 1 quarto para 2 duplicantes. Aqui também não é uma ideia de toda ruim. Eu posso abusar na decoração. É, como eu vou trabalhar com... Acho que eu vou fazer 1 quarto para 8 duplicantes. Oh, 1 quarto para 2 duplicantes. Alguém já ganhou o ponto aqui, né? Roberto Gonçalves. É o próprio. Já pode pesquisar agora. Já pode usar o supercomputador. Quer dizer, pesquisar... Acho que escavaram o oxelito, né? Carrega o supercomputador. Enquanto eles vão construindo lá... Deixa eu continuar... Organizando a base aqui. Está concluída. Vamos já... Ver esse oxigênio aqui. Opa! Olha aí o oxigênio já começando a... Tenho ali o... Eu não estou desligando o carvão de propósito, tá? Eu tenho o Chlorine Scrubber ali, né? Que é o... Para transformar... Cloro em barrela. Vai ser bastante útil para a gente aqui. Né? Porque não tem aquele cloro chato na base. A gente já coloca o Chlorine Scrubber já na hora de abrir a... A parte do bioma quente. E já... Vai para frente. Mete bronca. Terminando essa pesquisa, a gente já pesquisa a parte do refeitório. E vai que vai para o cogumelo. E aí... Já fica meio que... Pronta aí a primeira fase. Deixa eu desligar aqui que agora eu estou gastando energia à toa. Que ele já... Mesmo com dois ali... Colocar combate muito alto e alternar muito alto para todo mundo. E o Remerson cavar muito alto. O resto trabalha aí. É isso mesmo. Limpa aí o banheiro. Alguém ganhou mais pontos de habilidade. O Remerson é nosso lavador. E o Barry é nosso office boy. Eu poderia ter colocado zelador, né? Eu vacilei. Vacilei. Poderia ter colocado zelador. Mas tá bom. E aí ele não gastaria ponto de moral. Enquanto o estresse estiver zerado... Tá de boa. Não preciso colocar ponto aí de... Em... Em descanso para eles. Toda hora eu dar esse aviso aí... É fome, né? Enquanto não tiver uma comida que satisfaça totalmente aí... Vai ficar com fome, hein? Alguma chegou limpando privada. Tá. Preciso terminar logo essa pesquisa para ir para a composteira. Ou talvez eu não composte... Ih, rapaz. Meu mouse bugou de novo. Aí, pronto. Eu não pus o chapéu. Sacanagem. O cara se mata aí trabalhando. Eu não dou chapéu para os caras, mano. Eu sempre faço mais do que preciso, tá? Do difusor de oxigênio. Que é para aumentar a pressão mesmo, tá? Tem cloro aqui já. A ideia é exatamente aumentar a pressão do oxigênio. Se eu abrir aqui e misturar a minha água com essa água que está saindo aqui... Eu vou gerar um aquecimento na minha água desnecessário. Próximo duplicante. Olha, cinco de construção. Carol. A Lara é roncadora, mas tem cinco de culinária. Só mulher, hein? Só mulher. Eu vou pegar... Eu vou pegar a Carol. Que no caso vai ser a Janinha. A Janinha sempre presente nas lives e nos vídeos. Seja bem-vinda, Janinha. Deixa eu só dar alguma coisa aqui para você fazer. Que no caso vai ser construir. Vou mudar aqui nas prioridades. Que a Janinha agora é nossa construtora. A Janinha passou de astronauta da série anterior para arquiteta nessa aqui. A Janinha está sempre no topo das profissões, né? É chique no último. Quanto vai dar isso aqui, hein, mano? Mais um aqui. Mais um aqui. Quanto espaço aqui vai dar? 21 por 3 dá 63, né? Tá bom. 64 é o máximo. Aceito. Vou ligar isso aqui. Como é que está a pesquisa da bateria inteligente? Opa! Faz lá. Acabando as coisas para eles fazerem. Deixa eu diminuir um pouco a velocidade. Para eu já começar a pensar aqui na minha área. De cozinha. E provavelmente vai ser aqui. Como são só oito duplicantes. Antes eu vou voltar para o modelo antigo de cozinha. Aquele lateralzinho. Subir mais um pouco a cozinha. Talvez fazer a cozinha aqui onde já tem dióxido de carbono. Seria o ideal, né? A cozinha abaixo dos banheiros. No mundo real não faz muito sentido. Mas aqui no jogo seria melhor. Eu construiria o refeitório aqui. E a cozinha aqui embaixo. Não sei. Agora eu fiquei em dúvida. Como é que eu vou fazer aqui? Preciso primeiro pesquisar, né? Para depois... Cloro aqui, ó. Já está me incomodando. Já está me incomodando. Deixa eu ver. Vou fazer aqui mesmo. Deixa eu só terminar a pesquisa. Abrir aqui para o próximo quarto. Mais água ali em cima. Bastante alga nesse mapa, né? Vou fazer aqui a parte da cozinha. Vou tirar isso aqui. É, não. Está certo. São duas portas aqui. E aqui embaixo vai ficar a cozinha. Quatro de altura. Meu dióxido de carbono está bem amassado aqui, né? Agora que eu vi, ó. Tem quase dois quilos de dióxido de carbono aqui. Deixa eu ligar de novo essa parte aqui. Terminou a pesquisa? Não, porque acabou a energia. Ixi, a mucura morreu. Essa mucura já era. Acelerar aqui de novo. Abrir aqui. Tá bom. Ah, ele não terminou a pesquisa. Vai, mano. Faz a pesquisa. Antes que acabar a energia. Faz a pesquisa, Roberto. Certo? Muito bom. Certinho. Constrói aqui. Passa pra cá. Bateria inteligente. Caramba, não deu pra construir. E estamos livres das amarras da energia no early game. Enquanto aqui de dióxido de carbono tem uma quantia considerável, né? A minha entrada vai ser... Aqui tem que fechar. Dois. Vai ser aqui, né? E a próxima pesquisa é... Preparo de refeições. Não, antes do preparo... É, preparo de refeições não adianta nada. Eu tenho o vaso e... Liga com 98. Liga de novo com 10%. E temos nossa primeira automação. Mais básica de todas. E... Fecha aqui, fecha aqui e fecha aqui. Tô de bola. Tamo indo bem, tamo indo bem. Eeeh, barulho chato. Aqui, vou pôr a churrasqueira bem aqui na pontinha. Ah, liberou minha composteira. Mas eu acho que eu não vou compostar. Acho que eu vou... Guardar mesmo. Pelo menos por enquanto eu vou pôr aqui, ó. Vai ser quarto de luxo, né? Dois por quarto? Tô... Tô bonzinho mesmo. Droga. Dois, quatro, seis. E aí falta mais um. Deixa eu abrir essas portas antes que o pessoal começa a colocar nos comentários. Abra a porta, Marcelo. Melhor. Tem muita porta ainda pra abrir. Pronto. Já deu uma pressão boa já no oxigênio, né? Legal. Essa área aqui, pelo menos, ó. O dióxido não consegue sair daqui, mano. Tá preso. Nossa, eu consigo errar. A altura da porta. Esses vão ser os quartos. Na verdade, eu posso puxar um pouco mais pra cá, né? E aqui. Três pra lá, três pra lá e no meio fica com seis. É isso mesmo. Essa cama sai, essa cama sai. A cama sai, essa sai, e essa sai. E aqui. Aqui. E aqui. E a outra aqui. Já fiz a pesquisa já, mano? Caramba! Vou pesquisar agora a decoração. Eu abri aqui. Aqui vem a área de cozinha. E aqui. O povo tá muito rápido. Obrigado. Dois, quatro, seis. Embaixo oito. Pra quem reclama de quarto pequeno. Tá chique. Vai ficar chique. Caramba, como o povo desconstrói rápido as camas. Tá, agora deixa eu dar uma diminuidinha na velocidade. Que eu preciso... Caramba, já pesquisou, mano. Eu instalei... Ah, tá. Também tem o mod aqui de usar água poluída, tá? Pra fazer oxigênio. Só que ele gera oxigênio poluído, tá? Ele não gera oxigênio normal. Ele gera oxigênio poluído. E hidrogênio. Interessante. Hum... O que mais? As pesquisas básicas já foram. O que seria ideal eu pesquisar agora? Eu já ir já pra descontaminação. Né? Que aí já libera bomba. Já posso começar a movimentar água. Tudo mais. Eu já vou ir pra descontaminação. E aos pouquinhos a gente vai liberar no resto. Só que eu quero... Medir aqui... A distância desse banheiro aqui, mano. A parte aqui de baixo aqui vai ter que ficar do mesmo tamanho dessa aqui. Aqui eu não vou pôr só a cozinha. Aqui eu vou pôr outras coisas também. O gomelo frito, pra sempre. Fruto grelhado, pra sempre. Churrasco, pra sempre. Pôr apimentado, pra sempre. Fruto, pra sempre. Beleza. É o básico. Pra cá pode trazer orgânico. Terra poluída. Verdade 9. 3 de altura. 3 de altura. Mas só que você tá querendo fazer aí. Não sei. Tô pensando agora, mano. Como é que eles escavaram aqui? Esses duplicantes são ninja. Tá, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer aquele esquema dos blocos aqui. E aí Acho que é assim, né? 1, 2, 3. Eu fiz alguma coisa errada. Acho que eu fiz alguma coisa errada. Tem que dar 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7 só. Tem alguma coisa errada aqui. Pera aí. Aquele primeiro ali tá certo. É assim. Com 3. 3. E mais um aqui. É isso aqui. Plantar o cogumelo é isso aqui. Falar em cogumelo? Bora lá. Uma boa entrada por aqui, ó. Não só de cogumelo, mas de dióxido de carbono e... Broto e várias coisas. Aqui é o mesmo esquema. Vou colocar aqui. 3. E se eu colocar aqui, eu não consigo construir o... É um pra baixo, né? O que eu fiz de errado? Eu acho que nada. Eu acho que tá certo. Porque aqui o cogumelo vai ter... Esses daqui vão ter 2 de altura. O autocoletor tem que ficar aqui, ó. O cogumelo vai pegar aqui. Então tá certo. É isso mesmo. Terminou a pesquisa? Ele pesquisou. A gente terminou agora a pesquisa da bomba. Pra cá, mano. Então aqui seria já... Dois armazenadores. E eu preciso pôr água. Um aqui. Um aqui. Uma garrafinha d'água, pelo menos. Ó, já tem cloro aqui, mano. Vamos testar esse... Clorine Scrubber. Botar um aqui. E um aqui. E um aqui. E um aqui. Pô, hora de dormir. Dois, quatro, cinco. Quarenta mil calorias. Meu Deus do céu, mano. Onde é que esse desenvolvedor desse jogo quer chegar, mano? Quarenta mil calorias, mano. Vinte e quatro mil calorias de nabo. Onze mil calorias de barra nutritiva. Que isso? Eu não comi as barras nutritivas no começo? Os duplicantes não estão comendo? É isso? Tá nas configurações padrão de dificuldade, tá? Tá no modo sobrevivência. Não pensa que eu alterei, não. Ele vai sair ali. Vamos abrir mais uma ala aqui. No caso, seria aqui. Com quatro ou com três? Melhor com três, que eu quero colocar... Armazenar essa água. Pela verdade, eu não sei ainda o que eu quero fazer, mano. Nessa primeira base aqui, eu não sei de fato o que eu quero fazer. Um dreco já vacilando aqui. Como é que ele passou? Acho que abriu aqui, ó. O duplicante conseguiu escavar aqui embaixo. Depois ele saiu e construiu o bloco. Acho que foi isso que aconteceu. É isso. Vou abrir aqui. Pegou mais um. Mano, tudo isso de comida, você acha que eu não vou pegar o outro duplicante? Cinco de culinária. Não construtivo. Plato lento. Tripofobia e gastro... Ó, um não... É uma galume mesmo. Fica quieto. Aqui, vamos jogar uma aguinha. Prioridade nove. Pesquisa como é que tá. Tá quase saindo os banheiros. Não sei, viu, mas eu acho que já dá pra pular direto pros banheiros, já encanado. Não, tá errado. Dá pra pular, velho. Tá pra pular, velho. Eu coloquei pra... Ah, tá. No altiveio, alto engarrafamento. Abre aqui. Eu vou lidar com isso aqui, mano. Tá aumentando a pressão de oxigênio aqui. Eu vou começar a perder... Ahn... Água. E não tem muito problema no mapa comum, né? O que mais que liberou aqui das coisas novas? Ou tem o Liquid Splitter, né? Divide o líquido. Interessante, né? Ele entra o líquido e divide a mesma quantidade ao mesmo tempo pros dois lados. A gente vai tentar achar uma utilidade pra ele. Aqui já foi. Pra cá pode trazer... Ainda não escapei limo. Peguei agora no limo. Por essa daí, mano. Você vai ficar vacilando aí? Conhecido. Não dá mais pra... Dar tarefa ali naquela área. Bastante vagalume na base, né? Quatro? Cinco. Cinco vagalume. Aqui eu vou repetir de novo, né? Aqui eu vou trabalhar com quatro, provavelmente, desse layout aqui. Eu vou trabalhar com quatro desses aqui automático. O duplicante só vem só pra... Pra pegar o cogumelo. Estamos no ciclo nove. Indo pro dez. O ideal é que eu plante o cogumelo pelo menos até o ciclo doze. Mas com essa quantidade absurda de comida que o jogo tá dando agora... Isso aí mudou com certeza. Eu não parei pra fazer as contas ainda, mas mudou com certeza. Começa a mexer aqui no nosso refeitório. Tem o bebedouro. E tem que ter o vaso. Dá pra pôr até dois de espaço. Ainda sobra. Um espaço grande. Aqui eu quero colocar aquele objeto de decoração, o grande, né? O bloco de mármore. Fazer o contrário, então. Que aí eu consigo medir o espaço certinho. Tem que amanhecer, né? Certinho. Já traz uma ortiga pra cá. Acabou o limo? Beleza. Traz limo pra cá. Na verdade, nove. Eu diminuí a velocidade. Certo. Preocupado com esse tamanho aqui, viu? Até já. Tá zoando. Tá zoando. Nunca mais. Nunca mais. Cagado uma atrás da outra, né? Os caras falam que... Os caras falam que eu sou cagão nesse jogo. Aí, de fato, fica difícil. Quanta mucura, mano. Quanta comida. Quanto tudo. Você é louco. Onde é que tá a pesquisa? Já temos banheiros. Pia, pia, pia. Vaso, vaso. Vaso. E vaso. E vaso. Tá ficando bom. Tá ficando bom. Tô gostando. Tô gostando do desenvolvimento. Mais um desse aqui. Tô me encher. Tô me encher. Tô me encher aqui. Vou pegar pra terra poluída aí dentro mesmo. Vou trazer essa terra poluída pra cá, não. Então, eu vou fazer o seguinte, essa parte aqui, eu acho que eu vou armazenar água. Eu ainda não tenho reservatório, mas o reservatório tem três de altura. Nossa, pra que tanta areia, mano? Dez toneladas de areia? Quanto gasta? Mano, dez toneladas, sério? Dez toneladas de areia nesse bagulho aqui? Agora que eu me toquei. É muita coisa, mano. E depois, o que ele faz com essas dez toneladas de areia? Tá maluco? Os caras que fazem os mods são meio doidos mesmo, viu, mano? Ele deve ter uma boa explicação do porquê isso aí, tem que colocar dez toneladas de areia. Deve ser pra não ficar indo e voltando, né? Pra fazer uma carga só, mas dez toneladas, pô... Não tem um duplicante que carrega isso aí rápido. Bom, eu acho que pro primeiro episódio já tá de bom tamanho. Fiz um episódio um pouco maior, né? Por ser o primeiro, já pra gente ter uma ideia aí de como é que vai ser a base. Ela vai ter cem de altura, tá? Não, cem de altura não vai ser só a base, tá? Cem de altura vai ser o espaço que esses oito primeiros duplicantes vão trabalhar, tá? Quer dizer que eu só vou ficar com oito duplicantes dessa base? Não, pode ser que eu tenha mais duplicantes, mas depois eles vão sair daqui. Deixa eu pegar a modulação térmica agora. Temos agora uma portinha aqui, a prova de fogo. Tá? Pra que não deixa passar o calor. E vamos ver onde é que vai dar isso aí, né? Tem também aqui o elemento de aquecimento. Ele só aquece. Gasta eletricidade e só aquece, só. Aí com o tempo a gente vai vendo. Conforme for liberando, a gente vai... Vai vendo aí o que dá pra fazer. Parece muita coisa nova, né? Quando faz esse tipo de coisa. Mas aqui nessa área final aqui, quase nada, né? Beleza, vamos lá. Vou finalizar esse episódio por aqui. A gente continua exatamente desse ponto no próximo episódio. Não esqueçam aí de curtir e compartilhar, né? Principalmente compartilhar a série. Se você tá curtindo, deixe seu like. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.